Olá galera, dando início para mais um vlog, minha cabeça já está coçando de caminhada. Já faz dias que eu não faço caminhada, o My Love está fazendo, mas eu já faz dias. Então, gente, deixa eu ver como que está a minha fuça. Tá bom. Aqui, ó, atingi o cabelo, gente. Tá dando pra ver, né? Então a gente vai lá. Tá bom. Vamos lá então, né, gente? Exercitar um pouco, porque a gente acostuma. E aí é aquela coisa, né, gente? A gente vai acostumando e é muito mais fácil e muito mais gostoso você ser sedentário. Não é? Ah, é uma delícia. Não, é sim. É muito gostoso você comer, aí depois você vai lá e se esparrama lá no sofá, aí começa a se xixi. Gente, não tem coisa no mundo que supere isso. Mas a gente sabe que... É, gente, olha lá. Mas a gente sabe que por ser sedentário, a gente acaba pagando um preço alto. Só que é aquela coisa, eu sou sem vergonha, eu admito. Eu e a metade do mundo, né? Que a gente começa... É, a outra metade não. É, a outra metade não. Daí a gente começa a fazer os exercícios e aí para. Aí depois vai uma semana e depois para. Sempre assim. Na verdade, gente, eu tenho que fazer, sabe assim, realmente um cronograma. E seguir isso, sabe? No dia que não der para caminhar, faço exercício em casa. Gente, dá para fazer. Tem uns exercícios assim que não precisa ficar lá se matando, sabe? É mais localizado assim. Dá para fazer. O problema é que eu esqueço. Eu só não esqueço de comer. Isso eu não esqueço, gente. Por quê? Porque o nosso estômago nos lembra. Faz questão de nos lembrar. E às vezes não é nem o estômago, é a cabeça. Ai, como é difícil, gente. Gente, deixa eu falar. Nós fomos na padaria agora há pouco. Deixa eu colocar desse lado aqui. Nós fomos na padaria agora há pouco. E aí lá a gente estava falando a respeito de comer. E eu estou numa fase de olhei para a comida e já engordei. Então, aí a atendente lá, ela falou assim para mim. A atendente estava falando que ela faz de tudo para poder engordar e não engorda. Eu falei, Fia, pelo amor de Deus, agradeço. Porque depois que começa a engordar, parece que não para mais. Nossa senhora, gente, não é fácil, não. Porque parece que tudo que você quer comer, ele vai retendo dentro de você, sabe? Parece que não sai fácil. Uma coisa do outro mundo. E aí a gente tem que fazer esse sacrifício, né, gente? Porque é um sacrifício. Não, gente, olha. Eu tenho a mais absoluta consciência de que caminhar faz bem. De que você praticar exercícios físicos é bom para a saúde, para a mente, para tudo. O problema, gente, é que não só eu, né? Eu faço parte da maioria. Eu não faço parte da minoria. Eu faço parte da maioria. Que começa, depois para. Sabe? Esse que é o nosso problema. A gente, sem vergonha. Mas lá vai até que ele está ali, ó. Todo dia está indo, né, mano? Todo dia, gente. Mas lá está indo certinho. Já eu falei para ele, assim, que só de ver a nuvem, assim, ó, já ia desistir, já. Olha só, vê se pode dar na minha cara, pá. Gente, a minha supervisora, todo ano ela faz a caminhada lá, né, o... É Romaria, né, não? De fato. Lá para Aparecida, do Norte. E aí, todo ano... 12, né? 12 de outubro, gente. E aí, toda vez eu vejo ela e fico pensando, sabe? Ai, gente, eu tenho tanta vontade de fazer, mas será que consigo? Será que eu dou conta? Ah, eu estava conversando com ela essa noite, perguntando se ela vai esse ano de novo. Daí tem alguns meses, dois meses, três meses, sem antes de antecedentes para reunir toda aquela turma, né? Aí tem camiseta, tudo, porque tem equipe de apoio durante, né, o percurso. E ela faz em 18 horas, da onde a gente mora até lá. Ou seja, é chão. E aí, às vezes, quando eu estou assim, né, num ritmo, quando dá, que a gente está acostumado, a gente consegue fazer duas voltas aqui no bairro, que dá praticamente 7 quilômetros em uma hora. Se a gente, né, eu, digo por mim, eu, se eu conseguir manter isso daí, até lá nós estamos em fevereiro, eu falei para ela que daí eu quero ir, sabe? Porque, assim, se eu não conseguir, no meio do caminho eu posso voltar para casa. Ou de lá eu posso seguir de ônibus, não sei. Mas eu acho que seria um desafio, sabe? De chegar e enfrentar. E aí eu queria levar vocês, né? Se eu conseguir, gente, rezem para que eu consiga, né? Aí, quem sabe, eu posso estar gravando tudo para vocês também. Galera, não sei se vocês lembram, deve ter um mês, mais ou menos. Acho que nem isso que a gente passou por aqui, ó. O mato estava bem pequenininho, porque ele tinha cortado, tinha até um monte aqui assim. Olha só, por causa dessa chuvarada toda, como já está crescendo de novo, ó. Está vendo? E lá, gente, correio, lembra? Na última vez que eu gravei para vocês. Olha lá, gente, mas lá eu fui pegar manga coquinho. Aí eu vou entrar aqui também. Ui! Deixa eu mostrar para vocês. Daqueles que para, faz um pit stop no meio da caminhada. Aqui, ó. Olha lá, o rio está ali, gente, ó. Dá para ver? Ai, devia estar trazendo sacola. Olha lá. Aqui, gente, ó. Manga coquinho. Aqui, ó. Olha. Aqui? Olha aqui, ó. Ó, devia estar trazendo sacola, é uma delícia. É uma delícia mesmo. Uhum. É. Muito bom. É bom saber o que é que tem. Ai, não dá, meu amor, para levar, infelizmente. Vamos lá. Você vai chupando? Vai melecar toda a mão. Nossa, que delícia. Olha lá, ó. E aí, meu amor? Olha isso. Olha, gente. Que delícia. Olha, gente. Viu? Aqui é assim. A gente vai fazendo caminhada. Não dá pra lá, não. A gente vai fazendo caminhada e vai comendo. Ali, ó. Comendo manguinha. Vocês estão servindo? E é gostosa essa manga, gente. A Neuza, nossa vizinha, ela deu um saco cheio essa semana passada. É. Gente do céu, que delícia. Eu nunca tinha exposto essa manga. Muito boa, docinha. Tem um aroma. É manga coquinho? É. Manga coquinho, porque ela é pequenininha. Gente, que delícia. É gostoso fazer caminhada aqui, porque é assim, ó. Quando é época da mora, a gente pega a mora. Quando é época de pitanga, a gente pega a pitanga. Abacate. Abacate. Abacate, acho que é por aqui, ó. Por ali que tem, ó. Goiaba. Ah, é. Olha o tamanho daquela goiaba ali. Tem goiaba também, gente. Olha lá. Ali, ó. Vou mostrar pra vocês. É, mas eu não vou comer não, gente. Porque às vezes tem bicho. Vai que engorda. Aqui, ó. Lá, ó. Olha lá. O bichinho já comeu, ó. Passarinho. Já comeu. Tá vendo? Olha aqui quantas goiabas. Tá vendo, João? É, as maiores estão no alto. É. Ali, ó. Não sei se tá dando pra ver. É. E aí, a caminhada, o ritmo para, né? É assim. Olha aqui quantas, gente. Ó. Isso aqui é a mora também, não é? Não. Não? Não. Ah, não, não é, gente. Eu acho que tá ali atrás. Ali, ó. Não. Ah, não lembro, gente. Ele é louco, gente. Olha aquela lá. Olha lá, ó. Lá. Lá em cima, ó. Que manga não é goiaba ali. Tá vendo? É goiaba. Linda, gente, a goiaba. Aqui, ó. Aí vai que eu caí no rio, né, gente? Mas eu acho que não tá boa, não, ó. Tá verdolendo. É, ó. Ó, gente, a goiaba aqui, ó. Sempre tem bicho. Aqui, ó. Aqui, meu amor. Aqui, ó. Ah, tá. Essa é a vergonha ali. Eu não entendo. Olha aquela lá em cima. É, aquela lá em cima não dá pra baixar. Só precisa tomar? É assim. Ó, mas ó, tem umas pequenininhas aqui, ó. O jeito é a gente ir lá no mercado, na feira, e quer comer goiaba, vai lá e compra, porque daquelas ali não dá, não. Né, meu amor? Olha lá o abacate lá, ó. Aonde? Abacateiro, já não tem, não. Não tem? Ali, gente, ó. É. Ameixa. Ameixa onde? Ó, tem uma frutinha pretinha, não sei o que, aquilo. Ah, olha. Lá ali, ó. Não sei, gente. Veneno. Veneno. É o veneno daquele filme lá, o... A Lagoa Azul. Lembra do filme A Lagoa Azul? Lembra, gente? Quando eles comeram a sementinha lá, o negocinho, que não podia. comer, não pode comer tudo que vê pela frente, né? É, não pode, hein? E aí, gostou? Olha a mão melada, gente. Delícia. Vai ficar lá agora na caminhada com a mão melada. Gente, olha ali, ó, coquinho. Olha o abacate, ó. Ah, é. Olha o grande. Ali, ó. Tem abacate lá também. Olha, é grande mesmo. Vamos lá, gente, ó. Não sei se vai dar pra ver o abacate, como é. Tem que parar de tremer. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha o teu moão. Grande lá, os abacates. Aí também, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá na frente, ó. As flores. Isso porque nós não estamos na primavera, hein? Vamos daqui a pouco, mês que vem, a gente entra no outono, né, meu amor? Credo. Maravilha. Outono, gente. Olha lá, ó. Não vai dar pra ver, gente, porque eu tô tremendo muito pro trem. Lá, tá vendo, ó? Aqui, ó, gente. Olha que bonito. A cor que é bonita, né? Não vai dar pra ver direitinho. É. Gente, olha só. O meu alvo tá falando assim que na próxima vez. Acabou essa feira. Já vai, vai lá baiano. Ele, é, já faz a feira, entendeu? Esse que é o negócio. Não, às vezes, quando tem amora, a gente pega a sacolinha. Né, né, gente? Falando em amora, minha mãe deu acerola. Gente, minha mãe deu dois copinhos de acerola. Tá lá no freezer e até hoje a gente não fez suco. Tem que fazer suco de acerola. Tá congelado lá. Muito bom. É isso aí, gente. Vamos continuar aqui na caminhada frutífera. Gente, vou mostrar. Olha lá a nossa cidade. Acho que dali dá pra ver melhor, né? Ó, isso aqui é uma creche. Ui. Ó, lá em cima tem uma. Deixa eu parar, senão eu não consigo filmar. Ó, tem uma estátua de um Cristo. E é lá. Quer ver? Gente, ó. É a nossa cidade, mas... Mais ou menos. Deixa eu parar aqui. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Jacarei. Tá vendo? Jacarei. Olha lá. Olha, gente. Olha lá, meu anjo. Eeey. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ó. O avião. Olha lá, gente. O centro da cidade, olha lá. Então, a gente já tá terminando o nosso percurso. Já deu, acabou de dar quatro quilômetros, né, meu anjo? Quarenta minutos? É, a gente faz o quê? Um quilômetro a dez minutos? É, um quilômetro a cada dez minutos. Tem, um quilômetro a cada dez minutos. Hum. Oi, gente. Voltamos. Olha lá. Fizemos quatro quilômetros. Já cheguei, já lavei ali o xixi dos dois que fica na frente. E agora descansa um pouquinho. Olha isso, gente. Já faz alguns dias, sabe, assim, que eu não faço caminhada. Como eu tava fazendo antes, né? Antes a gente tava fazendo todo dia. E olha, eu confesso que se você para, gente, um tempinho, você fica, assim, no condicionamento físico mesmo, assim. Você faz um pouco a mais e você já sente cansado. Como que pode, né? E aí, isso é a prova de que a gente precisa manter uma linha. Que é tão difícil, né, gente? Se a gente parar pra pensar, não é tão difícil. Não é difícil, se a gente for ver. Né? É gente que acaba se auto-sabotando, né? E colocando um monte de obstáculos. Só o fato de falar que já é difícil, já é um grande obstáculo, né? Por que não é difícil comer? Por que não é difícil ficar sentado, deitado? Pois é, sempre a gente acha uma desculpa, né? Ai! E eu vou mostrar pra vocês que eu acabo recebendo de vários vídeos. Olha só, esse daqui de cima. Aí, depois de baixo, é o bolo do milho. Vamos ver mais. Ó, vou subindo. Então, ó, recebidos. Esse aqui, ó, experimentando petiscos. Daí, aqui, ó. Ainda vou responder alguns. E aí, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, super recheio que eu tinha feito na época. Esse vídeo aqui tem três anos. E eu coloquei um negocinho pra tampar o nome cadência e besteira na época. Mas, enfim, as pessoas vêm do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Descubra o porquê o bolo sola. Ó, você vai subindo. Vamos ver aqui esse vídeo aqui como tá recente. Olha aqui, ó. Bolo de fubá cremoso. Esse daqui já faz bastante tempo. Aqui, ó. Todas essas receitas são maravilhosas. Vamos dar aqui o coraçãozinho. Olha esse daqui, gente. Olha, biscoitos amanteigados mais rápido do mundo. Esse daqui tem cinco anos que eu postei esse vídeo. Ó, 43 minutos atrás. Adoro você. Eu fiz e deu certo. A única receita que eu faço. Ó, daí vem o recebidos. Olha esse daqui, ó. Brigadeiro gelado. Esse daqui, eu acho que tem uns três anos esse vídeo. Como não gostar de vocês dois. Esse daqui é da Cristiane Oliveira. Como não ter um prazer imenso em assisti-los. Vocês colocam as palavras certas e nos momentos mais precisos. Cada vez mais a minha admiração por vocês aumenta mais e mais. Vocês são super do bem e isso me deixa mais confiante. Um super beijo ao Adri e outro ao Júlio. Ô, minha linda. Obrigado. Olha aqui, olha. Do vídeo do bolo molhadinho. Que delícia. Esse daqui é da Meire Costa. Beijo, Meire. Que delícia. Amo bolo de milho. Esse daqui, ó. Cate Domingos. Esse bolinho com um cafezinho agora, hum, cairia tão bem. Amo vocês. Obrigado, minha linda. Olha aqui, ó. A Marisa Reis. Dri, você não parece estar gordo. Está lindo. Ô, minha linda. São seus olhos. Aqui, olha só. A Cate de novo. Vamos ver. Ai, Dri. Estou sem tempo para acompanhar vocês. Estou na correria. Cheio de saudade de vocês. Beijo, my love. Beijos, Dri. Beijo, minha linda. Ó, o my love já respondeu aqui, ó. Tá vendo? Ó, já respondeu também a Cláudia Freire. Achei uma boa ideia ler os comentários. Aí, ó. Igual estou fazendo aqui agora. Aqui, ó. Coraçãozinho para o my love. Aqui, ó. Delícias da vovó. Madá. Madá, deve ser, né? Madá. Oi, meus amores. Parabéns pelo mimo. Vocês merecem muitas bênçãos. Vocês transmitem coisas boas para a gente. Que Deus abençoe sempre, Dri. E my love. Me manda beijos. Sou de Diadema. Beijos, minha linda. Que legal. Tá vendo? Assim, é bem legal, né, gente? Aqui, ó. Priscila Lacerda. Amém. Que Deus dê em dobro tudo o que desejaram a nós. Amém, minha linda. Deixa eu ver aqui a Priscila. Janete Martinez. Oi, boa tarde. Fiz o bolo de milho e agora estou descascando o alho. Arrasou, minha linda. Roseli Oliveira. Oi, oi, Dri. My love. Amém o vídeo. Deus abençoe vocês e nossos amigos do canal. Arrasou. Olha, Maria Inês da Silva. Boa tarde, amigos. Que lindo presente. Deus abençoe vocês. Amém. Nós todos. Ó, aqui a Luzinete Costa. Muitas bênçãos. Deixa eu ver aqui, ó. Genilza Maria. Adriano, eu chorei. Ando com minha fé muito abalada. Estamos passando por momentos difíceis. Desemprego. E fico me perguntando onde está Deus. Então me emocionei. Fico encantada com os vídeos de vocês. Um dia espero ter a minha fé restabelecida. Um dia Jesus já foi meu grande amigo. E não sei em que momento eu larguei a sua mão. Beijos. Amo vocês. Ô, minha linda. Genilza. Acredite que eu acho que tudo na vida. Tudo. E principalmente as atribulações. Gente, isso aqui parece até texto pronto, né? Mas não. Eu acho que são os momentos mais difíceis que a gente acaba aumentando a nossa fé. É nesse momento que a gente acaba realmente se encontrando, né? Se redescobrindo. Então nunca perca a sua fé. Que com certeza você não está sozinha. Tá bom? Beijo, viu, minha linda? E força. Estamos juntos. Deixa eu ver aqui. Olha, a Cleo. Olha só lá do bolo de milho. Hum, estava muito bom o bolo. Eu sempre faço aqui em casa. Mas eu faço aquele cremoso. O gás aqui em casa é encanado. Antes, quando eu usava o botijão, durava dois a três meses. Só eu e meu marido. Eu já tive chácara, Adri. Era na Serra, deve ser descendo para a praia de Guaratuba. Eu tinha fogão a lenha, tinha vaca, peru, galinhas, jangola, pato, tinha cavalo, horta. Eu fazia queijo para vender. Eu sinto tanta saudade de tudo aquilo. Foi em 2008. Depois me separei do meu ex-marido e fui embora. De lá, de lá. Mas até hoje dói a saudade. Eu era feliz e não sabia, amigo. Parabéns, my love. Pelo bolo ficou lindo. Parabéns, meus amigos. Ô, minha linda. É assim mesmo, né? Mas vamos que vamos. Bola para frente. Aí aqui é a Suzy Santiago. Que lindo presente. Que Deus abençoe sempre vocês. Amém. Aí tem aqui a Adriana Orcelli. Beijo, minha linda. Muito obrigada pelos vídeos. Vocês alegram o nosso dia. Fico impressionada com o empenho de vocês pelo canal. Para dar atenção para cada um de nós. Entendo perfeitamente se em algum momento não tiver retorno no comentário. Ô, minha linda. Beijo, viu? Obrigado pela compreensão. Aí tem aqui, olha, a Rosarã. Deve ser, né? Rosazarã. Sarã. Boa tarde, queridos. Nossa, que terço lindo. Beijos para vocês. Continuam sendo essas pessoas lindas e especial. Beijos, minha linda. Olha aqui, ó. Marilena Pimenta Passos. Boa tarde, Dream My Love. Que bom. Eu me sinto tão bem. Tão bem ter encontrado o canal de vocês. Vocês passam uma energia tão grande e positiva. Estou passando por uns probleminhas pessoais. E aí que vem a força dos dois. É que eu melhoro. Vocês são tudo de bom na minha vida. Eu costumo dizer, mais vale um verdadeiro amigo virtual do que um amigo real. Beijos. Amo os dois. E fiquei emocionada com suas lindas e sábias palavras falando de Deus. Vocês dois são de um gesto tão simples, mas fazem toda a diferença em minha vida. E obrigado por existirem. Amo vocês. Fiquem com Deus. Marilena, obrigado pelo carinho, minha linda. É isso que eu falo, sabe? A gente nunca sabe em que momento a gente vai encontrar vocês. Então, por isso que a gente tem que ter, sabe? Pedir a Deus sabedoria, né? Para a gente poder nunca magoar ninguém, né? E sempre levar alguma palavra amiga, uma alegria, né? Uma diversão. Então, beijo, viu, minha linda? Tudo de bom. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Olha, eu vou ler mais alguns aqui, gente. Pode sim, meus amores, colocar meu comentário. Arrasou, Kelly Ferrari. Ferrari, não é isso? Ferrari. Isso mesmo. Beijo, minha linda. Aí tem aqui, Shirley Alves. Opa. Dá coraçãozinho, Adriano. Cadê o coração, gente? Opa. Aqui. Boa tarde, meus amigos. Vocês são demais. Beijo, minha linda. Aí aqui, ó. Geslany Silva, deve ser. Não se preocupe, eu tenho paciência de sobra. Beijo, minha linda. Olha aqui, a Ana Maria. Coraçãozinho. Seria ótimo ler os comentários, pois além de enriquecer com ideias, com críticas, saberíamos da opinião de vocês, meus amores. Lindo terço, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém, minha linda. Que lindo. Kenny Ferrari está aqui. Olha, de novo. Que lindo esse presente. A oração e a fé é a maior riqueza da vida. Verdade. Parabéns, meninos. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês e todos nós. Amém. Deixa eu ver aqui mais. Ana Cristina. Paula de Jesus. Amém, meninos. Suzy Santos. Boa tarde, meus lindos. Boa tarde, meus lindos. Que amo. Beijos. Obrigado, menino. Giovânia Silva. Que lindo. Deus abençoe sempre vocês. Amém. Nayana Schrader. Deve ser, né? Schrader. 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 Ai, não sei pronunciar. Que presente abençoado. É maravilhoso ver My Love falando sobre o terço da misericórdia. Rezamos muito esse terço neste momento e temos a certeza que Deus olha sempre por nós. Abraço carinhoso aos dois. Amém. Aqui, ó. Igor Leonardo Barros Trajano. Fiquei emocionada. Ah, tá. Deve ser o canal de uma outra pessoa e ela acaba usando a conta. Então, ó. Fiquei emocionada com o presente. Lindo. Amém. Vou ler mais três comentários, tá bom, gente? Vamos lá. Aqui, ó. Angélica Mendes. Que lindo. Deus abençoe vocês. Amém. Amém nós todos, minha linda. Nica Neves. Boa tarde. Quanta emoção senti eu escutar vocês falando de Deus. Não são apenas palavras. É muito mais que isso. É algo que vem do coração de vocês. Agradeço por terem encontrado pessoas tão lindas de alma, com gestos tão simples e com uma fé enorme. Que Deus abençoe imensamente cada vez mais a união de vocês, os seus caminhos e que a paz reine no mundo. Amo vocês, seus lindos. Beijos. Amém. Amém. Obrigado, viu, minha linda? Aqui, ó. Ó, ideia legal. O Oni Nunes tá falando. Aqui também, ó. Ao receber um terço, você terá seu maior desejo realizado. Deverá orar com ele sem cessar. Amém. Mais esse daqui, ó. Leila Maria. Lindo presente com esse terço. Peraí. Lindo presente que esse terço abençoe a vida de vocês. Amém. E a vida de nós todos. Gente, no próximo vídeo eu vou ler mais comentários, viu? Prontinho, gente. Viram que legal, né? Então nós vamos fazer sempre assim, tá bom? Sempre eu vou estar lendo alguns comentários de alguns vídeos. Pode ser o do vídeo anterior, de outros vídeos, tá bom? Pra vocês aparecerem aqui no canal também. E essa forma de agradecer cada um de vocês. E de repente vai que eu não esqueço tanto assim. Ou, sei lá, às vezes anotar o nome de vocês é mais complicado. E mostrando assim, de repente, fica mais fácil. E eu sei que mesmo assim ainda vou esquecer. Mas enfim, gente. Aos pouquinhos a gente vai mostrando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ó, meu nome tá ali. Oi. Tô aqui, ó, respondendo também, ó. Viu? Calma aí. É. E fica assim, gente. A gente agora vai dar uma descansadinha. A gente tava rezando o terço. Aqui, ó. E aí o que acontece? Agora a gente vai dar uma descansada. Depois tomar um banho e levar os dois pra fazer as necessidades ali fora. Então ainda tá cedo. E é isso aí. E nunca se esqueça. Você capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.